E é agora! Abriu, abriu, abriu! O foi da partida! É o segundo para o programa Belo Consagração, a terceira tripla coroa. Aqui por fora é o Tom Verde, por meio de raio, por do final, pela Merrill. Lá por dentro vai defendendo o Kate Luziano HBR. A chegada é maravilhosa lá por dentro o Kate! Kate Luziano HBR vai ficando por do final, pela Merrill. E por fora é o Tom Verde! Já vai abrindo luz no Galapão! Kate! Kate! Kate Luziano HBR! O Aras Monte Verde levou! 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 E é agora! O foi da partida! É o segundo para o programa Belo Consagração, a terceira tripla coroa. Aqui por fora é o Tom Verde, por meio de raio, por meio de raio, por meio de raio, por meio de defendendo o Kate Luziano HBR. A chegada é maravilhosa lá por dentro o Kate! Kate Luziano HBR vai ficando por do final, por meio de raio, que por fora é o Tom Verde! Já vai abrindo luz no Galapão! Sei! Sei! Sei de Luziano HBR! O Aras Monte Verde levou! 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 E no Inner Circle, venceu o segundo páreo, Baliza 4, Kate Luziano HBR, JJ Medino Jockey, AJ Macedo no treinamento. Pertence ao Aras Monte Verde, uma filha de Luziano Senator em Charlotte Bryan, por Blaise and Bryan. Aras Brasil na criação! Alô Baianinho, é do Aras Brasil! Alô Paulo Otávio, parabéns companheiro! Que vitória! A turma boa do Pernambuco é Monte Verde! Alô Mauro Vista Verde, a cocheira premiada lá! Senhoras e senhores, levou o segundo páreo, número 4, Kate Luziano HBR. Aos vitoriosos, saúde! Sucesso! 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 E aí